Jesus, conhecendo que de se sair a poder, voltou-se para a multidão e perguntou Quem tocou nas minhas vestes? Eu já cansei de procurar resposta em tanta coisa, na ciência, no poder e na religião E o que encontro é um vazio cada vez maior no coração Me pergunto, até quando vou correr atrás do vento? Até quando vou viver de ilusão? Não quero mais buscar na fonte errada, preciso de uma chance Meu Deus, eu só preciso de uma chance Mas sei que estás cercado pela multidão Eu preciso te tocar Eu preciso te tocar Ouvi dizer que por aqui ia passar Eu decidi que hoje vou te encontrar Me lançar no chão, vencer a multidão Eu preciso te tocar Ele vai me curar Ele vai me salvar Resgatar minha alma Me fazer nascer de novo Ele vai me curar Ele vai me salvar Ele vai me salvar Resgatar minha alma Meu Deus, eu só preciso de uma chance Mas sei que está cercado pela multidão Mas sei que está cercado pela multidão Mas eu preciso te tocar Eu preciso te tocar Ouvi dizer que por aqui ia passar Eu decidi que hoje vou te encontrar Me lançar no chão Me lançar no chão Me lançar no chão Eu ser a multidão Eu preciso te tocar Assim como a mulher foi curada Ao tocar nas vestes de Jesus Você pode ser curada agora Tocando em Jesus através da oração Receba o poder Receba a virtude No seu corpo agora Não importa onde você está Você pode cantar comigo E receber a cura Receber o poder Receber a unção Do Espírito Santo de Deus Cante comigo E seja curado Ele vai me curar Ele vai me salvar Resgatar minha alma Me fazer nascer de novo Ele vai me curar Ele vai me salvar Resgatar minha alma Ah... Ele vai me salvar Ah... 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 Legenda Adriana Zanotto